Ele levou sobre si as nossas dores, os pecados e temores O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre o Senhor E por suas chagas, nós fomos sarados Bendita graça de Deus, Jesus Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção Jesus chorou pra nos fazer sorrir Ele se entregou por nós, o seu amor se estende além do céu Adoraremos ao Deus que é fiel E por suas chagas, nós fomos sarados Bendita graça de Deus, Jesus Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção Jesus chorou pra nos fazer sorrir Ele se entregou por nós, o seu amor se estende além do céu Adoraremos ao Deus que é fiel Todos os povos da terra, todas as vozes proclamam Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção Ele derramou na cruz seu sangue para nossa redenção Nos fazer sorrir Nos fazer sorrir E o seu amor, o seu amor é grande Se estende além do céu Adoraremos ao Deus que é fiel Amém 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 Legenda Adriana Zanotto